Olá pessoal, vou mostrar para vocês o conteúdo aqui do módulo 6. Então, aqui no módulo 6, a partir da página 90, nós temos o conteúdo de retificação de circunferência. Então, o que é retificar uma circunferência? Então, retificar uma circunferência é o mesmo que você achar o perímetro. Então, você vai achar o comprimento da circunferência e existem vários processos para fazer esta construção. Então, o processo mais conhecido é o processo de equinéides. Então, ele tem a construção fazendo com que o π seja 3 inteiros mais 1 sétimo. Então, dessa forma, você tem 22 sétimos que dá aproximadamente o valor do π. Então, esse aqui é um processo que dá um erro pequeno e ele é bem considerado para fazermos as construções para retificações. Então, não existe um processo exato para fazer retificação de circunferências nem de arcos de circunferências. Então, nós usamos apenas esses processos que existem de processos aproximados. Então, aqui, por exemplo, eu quero retificar uma circunferência que tem raio 2 usando esse processo de equinéides. Então, você pode construir a circunferência de raio 2 e marcar o diâmetro 3 vezes. Então, se você marcar 3 vezes e deixar a quarta marcação do diâmetro aqui para você encontrar o 1 sétimo do diâmetro, daí fica melhor para você construir. Então, esse último diâmetro de E você vai dividir em 7 partes iguais usando o teorema de Thales. Então, basta você unir aqui o 7 com E e fazer uma paralela no ponto 1, que você tem o diâmetro dividido por 7. Então, aqui, do ponto A até o ponto F, você vai ter 3 vezes o diâmetro mais 1 sétimo. Então, você tem a retificação da circunferência completa. Se você quisesse só a retificação da semicircunferência aqui, era só você usar o raio. Então, você marcaria 3 raios mais 1 sétimo do raio para encontrar a retificação da circunferência. Então, esse processo, ele tem um erro aqui na casa de 1 milésimo. Então, é um erro bem pequenininho. Então, a gente não consegue ter grandes erros de precisão fazendo esse processo. Então, para você fazer uma desretificação, que é quando você tem o comprimento e quer achar o raio ou o diâmetro da circunferência, você pode usar também o processo de Arquimedes. Então, a gente pega o comprimento da circunferência. Você sabe que pelo processo de Arquimedes, você tem que é 2 vezes 22 sétimos multiplicado pelo raio. Então, você pode fazer a continha aqui, você vai ver que vai dar 22 diâmetros também, ou 22 vezes 2 vezes o raio, para dar o dobro, que o diâmetro é o dobro do raio. Então, é só isolar. Então, o D, que é o diâmetro, vai ser 7 vezes o AB dividido por 22. Então, você vai dividir em 22 partes iguais. Então, você pode pegar uma reta qualquer aqui e marcar uma unidade qualquer e marcar essa unidade 11 vezes e depois você dobra. Aqui você tem 22 unidades. Se você unha o 22 com o B e fizer uma paralela no ponto 7, aqui você tem o AC, que é o diâmetro da circunferência. Então, aqui você tem como fazer a mediatriz de AC e aqui você tem a circunferência que tem essa medida de 10 centímetros de perímetro ou comprimento. Então, assim que a gente faz desretificações. Então, existem outros processos para fazer a retificação da circunferência. Esse aqui é um dos processos mais precisos. Ele tem uma precisão melhor do que o de ECMEDS, de Mascherone. Então, todos esses processos, eles têm as construções aqui passo a passo para vocês construírem. Então, esse aqui é bem simples de construir também, assim como o processo de ECMEDS. É a dedução dele que usa aqui a aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, a aplicação aqui da teoria que é um pouquinho mais complexa. Mas, mesmo assim, não foge do que a gente vê no disciplina. Então, outro processo bem famoso é o processo de Kochansky, ou da tangente de 30 graus. Então, nesse processo, você pode traçar um diâmetro AB e traçar aqui um ângulo central de 30 graus. E você prolonga esse raio aqui até encontrar uma reta tangente que você faz pelo ponto A ou pelo ponto B. E depois você marca três raios a partir do ponto C sobre essa reta tangente. Se você juntar o ponto B com o ponto F, aqui você tem a metade da retificação da circunferência. Assim como o processo de Mascherone, a gente acha a metade do comprimento da circunferência. Então, a dedução aqui também usa o Teorema de Pitágoras. Então, aqui tem um triângulo retângulo, que é três raios menos o raio tangente de 30, que é essa medida do CA. Então, se você fizer a pontinha aqui, você vai ver que o erro também não é um erro grande. Então, por isso que é um processo também bastante utilizado. Então, aqui nós temos outros processos. Tem esse processo do SPET, que tem um erro menor ainda. Então, também usa ideias de triângulo retângulo, divisão do raio, como a gente viu nas retificações anteriores. Então, tem todas essas teorias que a gente já viu na disciplina. Então, se você juntar aqui o ponto O com o ponto D, onde você marca aqui R sobre 5, depois você marca 2 quintos do raio no prolongamento aqui, você vai achar que OE aqui vai determinar essa reta FG, que vai ser a retificação da circunferência. Então, esse processo, ele te dá a retificação completa da circunferência. Então, você pode escolher qualquer um desses processos para fazer as retificações. E nos exercícios que vêm mais para frente, eu fiz mais ou menos mesclado para aparecer cada um dos processos em exercícios diferentes. Agora, quando você quer retificar um arco de circunferência, a gente tem apenas o processo de Arquimedes. Ele funciona para arcos com medida do ângulo aqui inferior a 90. Então, o processo é bem simples. A gente pega este raio aqui, você faz a continuação aqui do setor circular até completar aqui uma semicircunferência, fechando o ponto C. Depois, você divide esse raio OC em quatro partes iguais, onde você toma 3 quartos do raio para fazer novamente uma semicircunferência, só que com o centro em C e esse raio CD. Depois, basta você unir o ponto E com o ponto B, e aqui você acha o AF na reta tangente aqui ao setor circular, no ponto A. Então, esse segmento AF, ele é a retificação deste arco de circunferência. É como se você pegasse esse arco aqui e esticasse. Então, essa é a medida do comprimento desse arco. Então, a construção aqui é baseada na semelhança deste triângulo AFE com o GBE. E fazendo a continha aqui, nós temos o ângulo θ, que é o ângulo que vai te dar a medida correspondente a essa semelhança aqui do IBGE em relação ao AF. Isolando AFE, você tem essa expressão aqui. Então, dependendo da medida do ângulo, a gente pode fazer uma tabela aqui para medir qual que é o erro de precisão. E os erros maiores, eles aparecem aqui para ângulos entre 60 e 75, mas não são erros tão exagerados. Então, a gente pode usar esse processo tranquilamente. Esse processo não funciona para arcos maiores do que 90, então, quando você tiver um ângulo entre 90 e 180, você pode fazer a retificação da metade do ângulo. Porque se você pensar aqui, por exemplo, se você fizesse esse ângulo aqui, ele daria o mesmo tamanho de retificação. Então, a partir do 90 graus, aqui eles começam a ficar menores, se você tentasse fazer as retificações dos arcos com esse mesmo processo. Então, por isso que não funciona esse processo para arcos maiores do que 90. Então, quando passar de 90, você faz a bissetriz e retifica a metade e depois você dobra. Agora, se passar de 180, você faz a bissetriz, depois faz a bissetriz da metade do ângulo e depois você quadriplica. Então, você tem a medida do arco retificado. Então, aqui nós temos alguns exercícios propostos, que eu vou mostrar alguns para vocês. Por exemplo, para você desretificar um arco de circunferência, você pode usar aquele mesmo procedimento. Você tem um raio, que é 6,5. Então, você marcaria o raio 6,5. Você tem essa retificação agora. Você tem o AF. E você quer desretificar. Então, você quer achar qual é o ângulo alfa que gerou esta medida de retificação com esse raio 6,5. Então, você pode fazer aqui a semicircunferência com o centro em O, raio, OA. Depois, você pode fazer aqui a divisão do raio em quatro partes iguais. E fazer aquela semicircunferência com o raio igual a 3 quartos de R. Então, se você juntar B com F, você vai achar o ponto B no arco de circunferência. E aqui você vai ter o ângulo que gerou essa retificação. Então, é assim que a gente faz a desretificação. Agora, se eu tivesse um AF bem grande aqui e não cortasse a semicircunferência, quer dizer que este arco retificado é de um ângulo maior do que 90. Então, você teria que dividir. Pode dividir na metade e depois você dobra o ângulo que aparecia aqui. Então, isso pode acontecer para arcos com raio bem menor do que a retificação. Então, a gente consegue também fazer alguns exercícios de divisão de arcos. Então, por exemplo, dividir um arco em três partes iguais. Então, se você traçar aqui o setor circular com amplitude dada, que é 75 graus, e fazer todo aquele procedimento lá, dos 3 quartos e tal, você retifica o arco e depois você pode usar o talis para dividir a retificação. Então, dividida a retificação, você pode juntar esses pontos de E com F1 para achar o ponto B1 e F2 com E para achar o ponto B2. E aqui você tem a divisão do arco de 75 graus. Então, você tem ângulos de aproximadamente 25 graus, que eram ângulos que a gente não conseguia fazer ainda com as construções de polígonos que a gente já viu. Então, você consegue fazer, na verdade, muitas combinações de ângulos que a gente não tinha visto anteriormente. Esse aqui é um dos programas clássicos da geometria, de achar um processo exato que faça a divisão da circunferência em três partes iguais. Nós só temos os processos aproximados mesmo, que a maioria deles é baseada em ideias parecidas com essa. Então, o outro processo que a gente pode fazer aqui é de dividir a circunferência em partes proporcionais a números, que é mesmo um procedimento, só que aqui você, na hora de usar os altares, você divide em partes proporcionais aos números. Então, aqui tem alguns outros exercícios propostos para vocês. E aí